Olá pessoal, como prometido, o review da HP-1102W e vou falar um pouquinho da impressora que eu estava usando antes. A impressora 5525, uma DeskJet e uma LaserJet. Bem, vou começar falando da impressora de baixo, essa daqui. É uma impressora muito boa, a qualidade de impressão é boa, a configuração dela, essa tela é touch, então você coloca, acendo Wi-Fi, tudo muito bem, fácil de se mexer. Muito boa mesmo em termos de configuração. Agora, cargas d'água, não sei porquê, essa impressora aqui entupiu os cartuchos dela. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Não estão presos. O cartucho dessa impressora é só o refil, como nas Epson e Canon. A cabeça de impressão desse brinquedinho aqui fica na impressora. Entupiu, você liga para o pessoal que dá manutenção, não quer nem mexer. Certo? Ah não, melhor comprar outra impressora ou sai mais barato. Gente, dá muita raiva disso. Eu ainda mexo, depois ainda vou dar uma mexida nela e ver se eu consigo resolver isso aqui. É boa, o scanner é bom, a configuração, tela touch, leitor de cartão, é um equipamento completo. Mas para quem usa pouco como eu, e querendo ou não, é uma impressora para uso residencial, onde não se imprime tanto, não era para acontecer esse tipo de problema. Não faz sentido algo para uso residencial ter problema por usar pouco. Está errado isso. Infelizmente, deu problema, está meio entupido, depois eu vou ver o que eu resolvo com ela, mas tive que deixar de lado. Certo? Aí passei para esse outro brinquedinho aqui, uma LaserJet. Isso é uma impressora monocromática, ou seja, só imprime preto, certo? A qualidade de impressão é boa, tem uma imagem boa. Aí vem o primeiro problema, o toner. Se você for comprar esse toner original do HP, você vai pagar mais de R$250,00, se não me engano. Acho que R$268,00, R$258,00, mais de R$200,00. É muito caro. Mas, o toner, o que vem nela, só imprime aproximadamente 600 páginas, já te obrigando a comprar outro o mais rápido possível. Outro toner, o mesmo modelo do que vem aqui, certo? Ele já vai imprimir 1.600 páginas e custa R$200,00 e tanto. Olha que sacanagem, ao invés de mandar o toner normal, não. Manda um toner meio vazio, na verdade abaixo de meio vazio, que R$1.600,00 daria 800 páginas e dá só 600, certo? Ainda te obrigando a querer comprar outro toner. Mas, você pode recarregar o toner. Dizem que é em média de R$50,00, R$80,00 a recarga do toner. Eu ainda vou ter essa experiência e farei um vídeo falando sobre isso também. Agora, vamos às configurações da impressora, tempo de impressão e tal. É uma impressora barulhenta. É uma impressora que esquenta bastante, querendo ou não, o toner funciona esquentando ali. É uma impressora horrível de se configurar. Por quê? Só tem um botão de liga, um botão de cancelar a página e um botão de Wi-Fi. Fui configurar isso aqui no Mac. Via USB, reconheceu, mandei imprimir, não imprimiu. Tentei, 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 passei muita raiva. No Mac, você só manda buscar na App Store, na loja de aplicativos, vai aparecer a atualização. O Mac já baixa, já instala, já reconhece. Mas mandei imprimir, não imprimiu. Aí, falei, bem, vou tentar pelo Windows. Achei, quando você liga ela, ela dá um barulho dos roletes aqui de cima girando, mas não puxa o papel. Achei que estava com problema, mas não era problema. Tá bom, liguei no Windows. Liguei via cabo USB. Deu uma trabalheira para instalar, mas consegui instalar. É assim, pouco intuitivo o sistema de instalação. Não gostei, eu já estou habituado a instalar impressoras, né? Desde a época das LX300, desde a época de impressora matricial. E foi chato para instalar essa impressora. Mas, tá bom, instalei. Fiz o processo de instalação via USB. Aí, fui tentar instalar ela via Wi-Fi. Gente, naquela outra impressora ali, ele já reconhece a rede Wi-Fi, já configura, já pega IP, já faz tudo sozinho. Aqui, o processo não funcionou do jeito que deveria. E, olhem, o roteador que eu uso, um AirPort Extreme da Apple, é o roteador mais fácil, mais simples de se configurar, que eu já coloquei a mão em minha vida. Não existe nada mais simples que aquilo ali. Certo? E não funcionou tão bem. Mas, pesquisei mais um pouquinho. Fui olhar, porque não tinha a opção de configurar a senha nela. Então, o que eu fiz? No roteador, tem aquele botãozinho WPS. Ou seja, você aperta o botãozinho no roteador, aperta o botãozinho da impressora, eles se autoconfiguram. No caso do AirPort, ele não tem o botão. Mas, eu falei, não é possível que não tenha essa opção. Então, pesquisei, descobri que no menu do aplicativo do AirPort, existe um programinha para configurar o roteador, tanto para o Windows, mesmo sendo o roteador da Apple, existe o software dele para o Windows, e no Mac já está incluído. Já está incluso lá o software. Fui, cliquei lá, ativada a PSP impressora, cliquei, apertei o botão, aí tudo funcionou. Certo? Aí, o roteador reconheceu ela, e daí para frente imprimiu tudo perfeitamente bem. Do iPhone, do Mac, do PC, tudo da forma mais simples possível. Só que, desliguei a impressora, para colocá-la no local definitivo dela. Quando eu liguei de novo, ela não funcionou. O Wi-Fi não conectou automaticamente. Aí, fui lá, repeti o processo, ela reconectou. Do WPS, ela reconectou normalmente. Certo? Até manteve o mesmo IP que ela configurou da primeira vez. Mas, eu tive que apertar o botão de novo. Naquela outra ali, isso não é necessário. Certo? Então, resumindo. Em termos de configuração, poderia ser melhor. Ainda mais levando em consideração duas impressoras da mesma empresa. Ok? E, eu tenho conhecimento, tanto que eu fiz funcionar. Estou levando em consideração, nessa análise, a usabilidade e a simplicidade para o usuário comum. Certo? Eu gastei aí uns 15 minutinhos para definir tudo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu quero entender o que está acontecendo. Não simplesmente proporcionar. Certo? Então, fiz uma análise mais aprofundada dela. Até no vídeo que eu fiz do unboxing, tem dois selinhos lá que tem que tirar do toner, que eu não tinha tirado. Já tirei o toner dela. Fica aqui. Certo? Aqui dentro. Ela é uma impressora aparentemente muito resistente. Afinal de contas, é uma impressora para uso comercial. Isso aqui imprime, a tabela dela é 5 mil páginas por mês, que é, que ela é projetada. Então, é uma impressora para durar muito tempo. É só impressora, é só preto, não tem scanner, não tem copiadora, não tem nada aqui. Ela tem duas alimentações aqui embaixo, né? De duas gavetinhas para colocar, mas ela é só para quando você imprimir de um lado da folha, aí você coloca ali para aproveitar o outro lado. Enquanto nessa outra impressora aqui, ela você põe a folha, ela imprime de um lado, ela volta a folha e puxa do outro lado sozinha. Aqui você tem que colocar em dois compartimentos diferentes. Isso é ruim, certo? Mas, é uma impressora a laser com preço bem mais em conta, certo? Na faixa de seus 500 reais, com essa variação do dólar, não tem como eu firmar um valor para vocês. Ainda mais que eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, ok? Mas, no geral, é uma impressora boa. A qualidade de impressão é boa. Resta ver agora a relação custo do toner. E isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Mas, no mais, a forma que a impressora tem de ser o pior dispositivo na informática, não é à toa. E, em 2014, se não me engano, levou o prêmio de pior dispositivo mais uma vez, certo? E isso, infelizmente, é verdade e continua sendo assim. É uma peça 80% mecânica e que dá muito probleminha, muita coisinha para mexer, certo? Eu estou cansado disso aqui e olha que eu uso pouco, certo? Afinal de contas, eu não sou a favor de ficar imprimindo e-mails e documentos desnecessários. O melhor, pendrive, HD externo e por aí vai. Ou até armazenamento online, né? Evite de ficar gastando papel à toa, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Recomendo um produto, recomendo ela. É uma impressora boa, certo? A durabilidade dela, pelo que eu já analisei nos meus fornecedores, dura muito tempo isso aqui. Não estraga, né? A parte mecânica não estraga. Resta ver o toner, que nesse caso dá para se trocar o toner. Agora, ali é trocar a impressora, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.